Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma receita de conserva de berinjela, alguns chamam de caponata, eu chamo de conserva, tá? Então assim, o que que eu vou precisar aqui? É das berinjelas, obviamente, né? Escolha uma berinjela que esteja bem bonita, que esteja com uma coloração mais brilhante. Eu vou utilizar três berinjelas aqui, mas aí você faz a quantidade que você preferir. Eu gosto de fazer bastante porque eu armazeno na geladeira e vou comendo daí durante o mês aí. Vou precisar de pimentão, aqui eu estou utilizando pimentão um de cada cor, tá? Um verde, um vermelho e um amarelo para ficar bem colorido aí. Meia cebola e dois dentinhos de alho que eu tenho aqui e vou descascar. Então aqui, ó, eu já lavei tudo isso. O que que eu vou fazer? Vou começar pela berinjela, tá? Tiro o talinho e vou cortar ela no sentido do comprimento, mas eu já mostro para vocês aí. Então aqui, ó, eu venho, tiro esse talinho aqui da berinjela e vou cortar ela assim, ó. Eu vou fatiar ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, chama o meu logo. É, fatio ela assim, ó, no sentido do comprimento. Aí depois, eu vou fatiar ela assim, ó, em tirinhas. Várias tirinhas aí. E vou fazer isso com todas as berinjelas. Olha, aqui eu já piquei todas as berinjelas em tirinhas, tá? Não precisa ser muito preciso o corte aí. Agora eu vou vir com uma xícara de vinagre branco e vou colocar aqui, ó, nessa berinjela. E vou deixar de molho uma meia hora isso aqui. Enquanto isso, eu vou picar os outros engreveiros. Ó, eu já piquei um dentinho de alho aqui e quero dar uma dica para vocês de uma forma bem fácil, ó, para descascar o alho. Eu venho aqui, ó, dou uma batidinha com as costas da faca ou uma espremidinha assim, ó. Tá? E assim, ó. Daí fica bem mais fácil de você já tirar a casca, ó. Ela praticamente, ela desgruda sozinha já. Aí tira essa pontinha seca aqui. Tira fora. E só picar aqui, ó. Não precisa picar muito fininho, não. Pode deixar bem grosseiro. Não tem problema. E agora a gente reserva isso aqui. Então eu vou picando tudo e vou colocar nessa tigela aqui. Enquanto a berinjela está lá ainda de molho no vinário. A cebola vamos cortar assim, em tiras. E agora eu corto em quadradinhos. Também não precisa ser muito pequeno, não, tá? Se você preferir, dá para passar no processador essa cebola. Mas aqui como eu vou usar só a meia, e já estou utilizando a tábua aqui, para cortar outras coisas, então eu preferi cortar aqui mesmo. Suja menos louça, né? E agora vamos para os pimentões. Começo tirando essa tampinha aqui de cima. Vou cortar ele aqui, ó. No meio. Que fica mais fácil para retirar as sementes. E eu vou tirar toda essa parte branca aqui, ó. Eu tiro o excesso para ficar mais fácil. Deixa eu cortar ele mais uma vez. Aí você vem assim, ó, e tira. Porque essa parte branca aqui, ela é meio indigesta. E agora é só cortar em tirinhas também. Eu vou utilizar o pimentão inteiro. E coloco aqui na tigela, junto com a cebola e o ar. E eu vou fazer isso com todos os pimentões, tá? Para não ficar muito extenso aqui, eu vou cortando e depois mostro para vocês. Então aqui, ó. Eu já piquei todos os pimentões. Aqui está a cebola e o alho, tudo misturado aqui. Vou reservar essa mistura. E aqui, ó, eu tenho a berinjela, que já ficou meia hora de molho no vinagre. E agora eu vou escorrer para tirar o excesso do vinagre dessa berinjela. Ó, eu peguei uma forma. É uma forma grande essa aqui, tá? Uma forma funda. E vou transferir a berinjela para essa forma. E agora eu vou vir com os pimentões. Dá uma misturada, assim, com a mão mesmo. Para misturar tudo. E agora eu venho com os temperos que vai aqui, tá? Começo com o pimenta do reino. Aí, pimenta aí é a gosto, tá? Se você preferir não colocar, fica a teu critério. Se quiser trocar por pimenta dedo de moça, também dá para colocar. Aqui é a gosto. Vou vir com sal. Também eu coloco uma quantidade aqui e depois eu... Dela pronta, eu experimento. Se precisar, eu coloco mais sal. E azeite de oliva. Azeite de oliva, você vai regar aqui e assim, ó. É bastante azeite, tá? Pode regar com bastante azeite aí. Que vai ficar muito bom. E assim, usa um azeite aí de boa qualidade. E agora, isso aqui vai para o forno. Não precisa cobrir com papel alumínio, tá? Eu já coloquei o forno pré-aquecer a 180 graus. E aqui, de vez em quando, você tem que ir lá e ir mexendo isso aqui para misturar, porque às vezes começa a ressecar em cima para misturar bem e cozinhar por igual. Ó, já está ali no forno. E é bom não colocar numa prateleira muito alta, tá? Muito próximo ali do meu forno elétrico. Tem um dourador aqui em cima para não correr o risco de queimar, tá? Se tiver a opção aí de baixar um pouco a grade e deixar mais ou menos no meio assim, eu acho que é preferível. Gente, ó, tirei para mostrar ali para vocês o forno que está na hora de mexer. Está vendo? Ela começa a tostar aqui a berinjela por cima. Aí você vem e dá uma mexida nela para misturar. E se achar que é necessário, pode colocar mais azeite de oliva aqui. Quando que eu sei o ponto? Normalmente, quando a berinjela está cozida e já evaporou todo o vinagre. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Gente, ó, quero mostrar para vocês o ponto da berinjela, tá? Como vocês podem ver aqui, a berinjela já está cozida, ó. Está bem molinha. E daí agora aqui, ó, eu vou aguardar esfriar e vou colocar nos potinhos para pôr na geladeira. Se você preferir aqui, você pode acrescentar também azeitona sem caroço e uva passas. Pode pôr orégano também, tá? Eu não coloquei porque eu prefiro sem. Mas aí fica até o gosto. Tá? Isso aqui dá para servir com pão, dá para servir com torradinha. É bem bacana aí para servir como aperitivo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma